E nós estamos aqui no nosso segundo dia na Holanda, tendo várias agendas e no nosso décimo quarto dia da jornada. E nosso dia começou muito cedo, onde nós tivemos que nos dividir em grupos para poder dar conta dessa jornada super importante para todos nós, povos indígenas do Brasil. Então um grupo seguiu para a sede do Greenpeace, para ter reunião junto com empresários que são importadores de soja, para a gente estar repassando a eles a real situação de como a soja que eles consomem aqui, ela vem de territórios de conflito. E eles precisam repensar nesse ponto de fiscalização de que a soja não é tão sustentável como eles pensam, e que todos os selos que garantem isso também não é fiel ao que eles achavam. Foi super interessante, o próprio Eliseu Guarani colocou a experiência que eles vêm tendo no Mato Grosso do Sul com agrotóxicos que são proibidos na Europa, no Brasil simplesmente é legal. Então nós passamos um vídeo onde o avião passa por cima da soja dizendo que por mais que não seja legalizado aqui na Europa, mas no Brasil é, então eles estão consumindo sim essas sojas que são ilegais. Nós tivemos também a ida da Célia com a Marielle para Paris, para estar fazendo uma rearticulação das agendas que nós iremos posteriormente lá. Outro grupo seguiu também por uma reunião junto com os nossos parceiros da Rivos, sobre projetos também como a gente está vendo, né, todos os olhos para a Amazônia, mas vendo outras articulações futuras, né, de como está expandindo, como a gente está potencializando e fortalecendo a luta dos povos em defesa dos seus territórios. Nós tivemos um almoço muito gostoso, interessante aqui na Europa, né, mas que a gente também trouxe a nossa farinha e aí a gente resolve um pouco como está tendo essa saudade de casa, da família e dos territórios. E fizemos um nivelamento da nossa agenda, né, e partimos, né, saímos da sede do Greenpeace e fomos para uma cidade aqui próxima nos reunir com vários universitários, né, jovens, pesquisadores, professores, no debate, no encontro, na universidade, falando de temas super importantes para eles, mas que para a gente são questões do que realmente acontece aos povos indígenas do Brasil. E foi um pouco disso, depois nós retornamos, né, ao nosso local onde nós estamos hospedados para a gente fazer, tivemos um jantar de confraternização, com eles, eles ofereceram um jantar, uma sopa deliciosa, né, juntamente com uma alimentação que é deles também. E foi um pouco disso, né, as nossas agendas e amanhã vai ter mais um pouco da jornada, nossa, juntas aqui nesse frio, mas com o calor dos povos indígenas, a força dos povos indígenas do Brasil, na nossa jornada, sangue indígena, nenhuma gota a mais. Música